Tirando suas dúvidas, oferecimento Visário Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Instituto de Radiologia Presidente Prudente e Oncocare, referência no tratamento humanizado do paciente com câncer. E para falar sobre catarata congênita nos bebês, Dr. Claudio Vieira, oftalmologista. Bom dia, Dr. Claudio. Bom dia, Maíta. Um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar uma pergunta que encaminharam para nós sobre catarata congênita. O que é catarata congênita? É a catarata em que o nenê, o bebezinho, nasce com a catarata. Normalmente são por problemas intrauterinos, infecções normalmente, a toxoplasmose, a citomegalovirose, a toxocariase, a AIDS. Muitas doenças que a mãe talvez já tinha ou que se desenvolveu durante a gestação, pode induzir a formação da catarata congênita. O que nós temos que saber? Normalmente a criança quando nasce, ela passa pelo teste do olhinho. Hoje é obrigatório isso. No teste do olhinho, vai se observar se há alguma alteração na retina ou se há alguma alteração no cristalino. Se o cristalino está branco, normalmente é uma catarata. Se a retina está branca, tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque pode ser outras doenças. Uma das mais preocupantes que nós temos é o retinoblastoma, que é um tumor intraocular que ocorre em recém-nascidos. Mas isso vai ficar para um outro dia esse assunto. Então, catarata congênita é quando a criança nasce com catarata. Doutor, e o que devemos fazer? Bom, a partir do diagnóstico tem que ter uma precaução. Às vezes, dependendo do tamanho da catarata, não se tira a catarata inicialmente, tenta estimular essa visão tampando o olho mais forte, deixando o olho mais fraco para estimular. Ou óculos, até o momento dessa criança, normalmente com seis meses, no máximo um ano, aí se realiza uma cirurgia e retira essa catarata. Então, catarata congênita, a gente vai observar, normalmente, quando a gente olha para o olho da criança, está branco. Só que não é toda criança que tem catarata congênita que vai estar branca. Normalmente, deve-se passar pelo oftalmologista para se verificar se realmente é isso. O mais importante, a criança nasce e tem que fazer o teste do olhinho, como tem que fazer o teste do pezinho, tem que fazer o teste da orelhinha. Isso é obrigatório, tá bom? Bom dia a todos, bom final de semana. Obrigada pela participação, doutor Cláudio. Obrigada pela participação, doutor Cláudio.